e boa noite boa noite eu sou bispo joabe de melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé palavra mais oração o resultado é vitória é noite de vencer é noite de conquistar você não chegou até aqui por acaso não foi uma coincidência mas sim propósito de Deus sobre você Deus está agindo em seu favor a tua história não termina assim a última palavra de Deus alegra o seu coração erga a sua cabeça entrega a sua vida o seu caminho ao Senhor confia nele o mais ele fará fique comigo até o final deste momento de fé porque antes de orar por você e por sua família eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite mas antes de estarmos meditando na palavra desta noite eu quero convidar a você juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal a se inscrever agora é muito importante que você se inscreva no canal ative o sininho das notificações clicando em todos deixe o seu joinha o like para fortalecer o canal e escreva nos comentários abaixo o seu nome não esqueça de escrever o seu nome o nome de sua família seu pedido de oração também escreva a palavra profética palavra mais oração o resultado é da parte de Deus para sua vida e família em todas as áreas e sentidos será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia compartilhe pelo menos com cinco pessoas este momento de fé esta palavra mais oração surgirá de vitórias na vida de mais cinco pessoas que Deus vai tocar no seu coração para que você envie para elas e elas sejam abençoadas através da sua vida vamos meditar na palavra desta noite Ezequiel 37 versículo 1 veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me fez e levou em espírito e me pôs no meio de um vale estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e eis que eram numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos e me disse filho do homem poderão reviver estes ossos e eu disse Senhor tu sabes então me disse então me disse profetiza sobre estes ossos e diz-lhes ossos secos ouvi a palavra do Senhor queridos esta palavra expressa um tempo em que o povo de Israel estava vivendo uma fase difícil eles tinham se distanciado da vontade de Deus tinham feito o que não agradava ao Senhor e quando eles caíram em si reconhecendo os seus erros e falhas eles olharam para si mesmos e disseram estamos cortados acabou para nós não tem como mais nos erguermos diante desta situação pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados só que o Senhor conhece o coração do homem o Senhor viu que eles estavam arrependidos e queriam recomeçar na sua presença o Senhor levou o profeta Ezequiel em uma visão e o colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos fez com que ele andasse ao redor dos ossos e eram muitos, muitos e estavam secos sequíssimos e o Senhor perguntou a ele poderão reviver estes ossos Ezequiel e ele disse Senhor tu sabes o Senhor mandou ele profetizar sobre os ossos e a Bíblia diz que enquanto ele profetizava veio carne veio nervos sobre os ossos mas não havia vida neles e ele mandou que profetizasse mais uma vez e ele profetizou e o Espírito entrou neles eles se colocaram de pé os ossos se juntaram cada osso em seu devido lugar veio carne veio nervos veio pele veio Espírito e eles se levantaram como um grande exército grande e extremo e o Senhor disse assim eu farei a casa de Israel como eu fiz com estes ossos assim farei com eles era um tempo de restauração de restituição eles haviam perdido mas o Senhor os fariam ganhar novamente é interessante a gente lembrar que o Senhor mandou que Ezequiel profetizasse no meio do vale quem sabe você está vivendo a situação na sua vida semelhante a esta aconteceu algo que te frustrou que te entristeceu você não tem forças para prosseguir há um sentimento que parece que acabou que é o fim de tudo mas Deus te trouxe até aqui para te dizer nesta noite profetiza no meio do vale profetiza no meio deste problema profetiza diante desta enfermidade profetiza diante deste problema desta luta deste desafio profetiza porque quando profetizamos vitórias vitórias acontecem quando profetizamos Deus entra em ação para nos dar a vitória você crê nesta palavra então escreva eu vou profetizar e o meu milagre vai acontecer vamos orar agora é momento de falar com Deus soberano Deus e eterno Pai diante da tua presença clamamos nesta noite a última palavra é tua Senhor é o Senhor que governa sobre tudo e todos cura Senhor os que estão infernos liberta os cativos e oprimidos alegra o coração do teu povo vá de encontro Senhor a cada um dos que clamam dos que pedem o mal não vai prevalecer Senhor abençoa Benedita o Antônio João Vítor abençoa Beliene Santos o Edivaldo a Karina o Guilherme o Davi abençoa Carol Senhor a saúde a tua filha cicatriza eu peço ao Pai toca de dentro para fora cicatrizando restituindo a saúde da tua filha nós confiamos ao Pai e profetizamos através da palavra e da oração a recuperação por completo na vida da Carol Santos da Vitória a Senhora Maria da Conceição a Cleusa Maria da Vitória a Altadeu da Vitória a Viviane Santos a Ivanilda Cavalcante a Maria do Amparo Pereira a Benedita o Antônio o João Vítor a Roberta a Farense e Família da Vitória ao Samuel Enzo ao José Marcos e Oliveira Araújo da Vitória a Maria da Luz o Senhor da Vitória a Edmilza Braga e Família o Jones Alberto Pereira a Patrícia a Patrícia a Hericeira da Vitória ao Rick Senhor a Família do Rick a Vitória a Senhora Manuela Carvalho ser com José Marcos ó Deus Deus da Bíblia abençoa Patrícia o Alex o Samuel a Lucinete Tomás ó Deus entra com providência na vida da Miriam Marques abençoa Maria Aparecida o Jailson Alves e Família nós clamamos porque é no Senhor que confiamos abençoa Maria Silva da Silva a Maria da Glória ó Deus da Vitória a Rafael o Rogério a Aila e o Davi quebra as correntes no mundo espiritual ó Deus que todo mal caia por terra que haja paz nesta casa neste lá eu repreendo toda a contenda toda a discórdia todos os vícios caiam por terra todas as muralhas que a bênção do Deus da Bíblia esteja sobre cada um nesta noite em o nome do Senhor Jesus amém e amém você pode dizer amém compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama e não se esqueça que palavra mas oração o resultado é vitória amém amém Amém.